Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo, pessoal, vou mostrar pra vocês aí uma estratégia pra passar a grande onda Que é a boa onda, né? Esqueci o nome da fase Boa onda, dia 28, Plants vs Zombies Beleza, aqui tem algumas plantas que eu não vou utilizar, tá? Então se vocês não tiverem essas plantas, não se preocupe Aqui só vou utilizar o milho Vou utilizar o rabanete Vou utilizar a noz, azul E acho que sol E o sol O cogumelo lembra de produzir o sol Então vamos lá Vamos pegar um, colocar um Um rabanete O beterraba, não sei se é o rabanete É beterraba Já pré-eliminando os primeiros zumbis aqui Nessa fase aqui eu me bati Me bati Até olhei uns vídeos na internet e comecei a bolar umas estratégias diferentes Aí consegui Mesmo olhando eu não conseguia Porque as vezes a planta de quem fez o vídeo está um pouco mais evoluída E a gente não consegue Aí eu fui juntando O que foi Ih, aqui deu ruim, hein? O que é que eu fiz aqui, senhor? Lambança Perdi uma planta de bobeira Tá tão beleza Conversando aqui Acabei Me distraindo Bom, na verdade eu tinha aqui Já fiz errado Na verdade eu tenho que tirar isso daqui Na verdade eu tenho que tirar isso daqui E vou colocar aqui Uma vitória regia E vou colocar Uma nossa E aqui eu coloco outra vitória regia E coloco Um imã O que é 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 E vamos lá Rapaz, é tanto tiro em que tantos inimigos na tela que a gente se perde Ah, rapaz, eu perdi uma planta aqui Deixa eu dar uma paralisada aqui, né, senão Algo muito ruim pode acontecer Liberado Vamos dar uma paralisada aqui Vamos dar uma paralisada base E um outro morreu agora, né, praticamente, praticamente passado, hein, praticamente passado aí Vamos dar uma paralisada aqui Vamos lá 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 É isso aí amigos Espero que tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui, até o próximo